Música Se liga meu garoto, não fica aí parado Eu tô te confiando de você A minha rua todo mundo tá falando Que eu vou namorar toda a fonte de mulher É, aí tem que eu, que amor Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele é broxa, zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele não gosta Arrumei meu namorado, ele é bonito, zarado E tido uma bacana na fã, fica nos testes E eu tô deputado, eu tô querendo, mas E dentro do fim da vida, vai, vai, vai Eu fico provocando, gosto a farra do brinquedo E gosto do tempo, eu tô na pele, eu vou doer Se liga meu garoto, não fica aí parado Eu vou desconfiar de você A minha rua todo mundo tá falando E o meu namorado, a tua fonte de mulher Eu fico esquecido, eu gostei, me ajudou Eu fico esquecido, eu gostei, me ajudou Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele é broxa, zum, 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 tá rolando, zum, zum, zum E ele não gosta É, aí tem que eu, que amor Lá da minha rua todo mundo tá falando E o meu namorado não tá rolando de mim Eu fico esquecido e você que achou Mas quando vai, papai, que amor Zum, 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 tá rolando, zum, zum, zum E ele não gosta Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele não gosta Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele não gosta Zum, 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 tá rolando, zum, 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 zum E ele não gosta A minha bandeira é só Cadê a minha bandeira?